Olá, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, comemora 10 anos. O sucesso desse programa se equilibra em dois pilares. De um lado, o fortalecimento da agricultura familiar e, do outro, os alimentos chegando às populações em situação de insegurança alimentar. Os 10 anos do PAA é o assunto do NBR Entrevista. E o nosso convidado é o secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, Arnoldo de Campos. Obrigada por ter vindo, secretário. É um prazer recebê-lo. Eu que agradeço. Secretário, esse ano é o ano da agricultura familiar e o PAA comemora 10 anos. Realmente é uma grande comemoração, né? E eu gostaria de saber, secretário, como é que foi trabalhar com dois itens tão distintos e tão importantes? A agricultura familiar e levar essa produção da agricultura familiar a quem realmente precisa dela. Essa é a inovação. Essa é a diferença que esse programa tem e que acabou gerando tanto sucesso. Com o mesmo recurso, você, ao mesmo tempo, ajuda a resolver um grande problema do agricultor familiar, que é a venda do seu produto. E do outro, você ajuda a abastecer as instituições que trabalham com as pessoas em estado de insegurança alimentar. Essas duas faces da mesma moeda se juntam no mesmo recurso e acabam tendo resultados extraordinários. Mas, secretário, se o senhor pensar em agricultura familiar, o senhor também está pensando no Brasil todo. Existem diferentes tipos de agricultura. A cada região, cada povo tem características diferentes. Como é que foi pensar esse produto? O Brasil tem a agricultura familiar como um grande ativo nacional. É um patrimônio nacional, um privilégio. Muitos países dependem da importação de alimentos. O Brasil não. O Brasil tem autossuficiência. E não é só autossuficiência na quantidade. É na capilaridade. Em todo o território nacional, você tem produtores de alimentos. E uma variedade incrível de produtos com culturas, tradições, gastronomia variada em cada região do país. E quem está por trás disso é a agricultura familiar. A agricultura familiar do sul, descendente de imigrantes europeus. Nós temos descendentes escravos, os quilombolas, os negros. Nós temos os indígenas, os pescadores artesanais do nosso litoral, da Amazônia, os ribeirinhos, extrativistas. Então, é uma diversidade muito grande, com uma variedade de produtos muito grande e uma qualidade comum. Produção de alimentos saudáveis, alimentos adequados à segurança alimentar, próximos das cidades, dos cidadãos. Essa é uma vantagem enorme que nos dá trabalhar com a agricultura familiar. Poder comprar localmente e uma variedade de alimentos que compõem uma dieta saudável para a população que a gente quer atender. Então, peraí, deixa eu entender, secretário. O senhor está me dizendo que, por exemplo, aquilo que é produzido naquela região é vendido para aquela cidade? Porque o programa diz assim, que os alimentos, eles são, facilitam o acesso de alimentos a populações em situação de insegurança alimentar. O que que são? Como é que o senhor define essa população? Ela é uma população que precisa do atendimento de alimentação. Essa situação pode ser uma vulnerabilidade social decorrente da pobreza. O Brasil já teve isso de forma muito mais grave. Quando o programa foi lançado, nós tínhamos o Fome Zero. O PAA compunha a estratégia do Fome Zero, era uma das ações importantes, mas também ele atende situações emergenciais. Por exemplo, as enchentes que nós acabamos, infelizmente, de ver nos estados de São Paulo, do Espírito Santo. As famílias foram atendidas com cestas de alimentos, parte daqueles alimentos foram adquiridos da agricultura familiar. Uma criança que está na escola, que passa a manhã toda, às vezes o dia todo, ela tem que se alimentar. Ela, enquanto está sob a guarda da escola, ela não pode ficar sem o alimento. Ela também está nessa situação de insegurança que precisa do atendimento. Então, não é só o pobre ou a emergência. É várias situações. Um hospital que você precisa do atendimento, a pessoa está se recuperando, a alimentação é uma fase decisiva na recuperação de uma pessoa doente. Você precisa propiciar isso no próprio local, senão a pessoa pode sofrer consequências pela falta dessa alimentação. Então, o PAA está atento a isso, a uma rede imensa de equipamentos. Nós atendemos, o ano passado, nos últimos anos, quase 24 mil instituições. idosos, crianças, população de rua, creches, escolas, hospitais. Ou seja, uma variedade muito grande de situações em que o alimento chega para as pessoas que estão precisando. Um outro problema que a gente via muito no Brasil era o pequeno produtor rural, o agricultor familiar. Ele produzia, mas ele não conseguia vender. Isso acontece? Acontece, e nós estamos cada vez com esse problema sendo menos importante, por vários fatores. O Estado brasileiro, o governo brasileiro, sobretudo a partir do presidente Lula, de 2003, reconheceu a importância do setor. A capilaridade, a diversidade, a quantidade de alimentos. 70% dos alimentos que vão para a mesa dos brasileiros têm origem na agricultura familiar. Então, passamos a apoiá-la com financiamento, com assistência técnica, com desenvolvimento tecnológico e com apoio à comercialização. O PAA é um desses instrumentos de fortalecimento da agricultura familiar. E o aumento da renda geral da população aumentou a demanda também. Hoje, o mercado é comprador de alimentos. Nós temos uma necessidade de aumentar a produção para dar conta das demandas que tem aqui dentro e lá fora. E a agricultura familiar tem mais oportunidades. As compras públicas ajudaram muito. Em vários lugares, elas passaram a balizar preço. O fato de você estar comprando hoje 13% da produção de leite do Nordeste para o PAA leite, balizou os preços do leite. Nós somos hoje o principal comprador de leite naquela região e nunca mais os preços voltaram à instabilidade que tinham no passado. Quando produzia muito, despencava o preço. Quando não produzia, o preço é lá em cima. Hoje, o agricultor... Então, ele funciona como um regulador de preço. Em várias situações. A castanha do Brasil, um produto extrativista muito importante para milhares de pessoas que estão por debaixo das nossas florestas. Ela, com o PAA, teve uma estabilidade. A castanha de caju, outro produto importante no semiárido. Milhares de produtores comercializam. O PAA adquire, garante preços. Acaba sendo um balizador. O leite, como eu acabei de dizer. Então, o PAA também tem essa função. Por isso que ele é tão rico. Ele, ao mesmo tempo, está de um lado comprando produtos, abastecendo, suprindo, mas ele também está regulando, apoiando o pequeno produtor, gerando renda no local. A maioria das vezes, o circuito é curto. É do local para o local. O programa é nacional, mas ele é operado junto com o município, junto com o Estado, junto com a Conab, que está lá no Estado, com a organização local, a entidade local. Um circuito curto, dinâmico, que gera renda no próprio local e abastece e resolve problemas de segurança alimentar no próprio local. Secretário, todas essas decisões, elas envolvem diferentes fases e diferentes ministérios. Quem é que comanda isso? Como é que as decisões são tomadas? Existe um planejamento para o futuro? Existe. Nós temos um comitê gestor, um comitê consultivo. O comitê gestor, ele é feito de diferentes ministérios, são seis ministérios. Nós temos o MDS, que coordena, temos a fazenda, o planejamento, o desenvolvimento agrário, porque é a agricultura familiar, o Ministério da Agricultura, através da Conab, o Ministério da Educação, que também compra. Então, esses ministérios sentam regularmente, editam normas, regras, tem regras que estão na lei, no decreto, mas o dia a dia do programa é gerenciado já por aqueles que são fundamentais para a sua operação. E no comitê consultivo nós temos aqueles que operam. Nós temos representantes dos agricultores, das instituições beneficiadas, dos estados, dos municípios, que dialogando conosco, no dia a dia vão gerindo o programa e que permitiram as adaptações, os ajustes, os aperfeiçoamentos que nesses 10 anos nós fizemos. E agora a gente está olhando para o futuro, qual é o PA que nós precisamos. Nós temos uma perspectiva de continuar crescendo, nós temos muito espaço ainda para avançar, nós temos novas necessidades. Por exemplo, a pauta da alimentação saudável. A insegurança alimentar não é só passar fome. Se alimentar mal é um problema. Doenças decorrentes de má alimentação, sobrepeso, obesidade. O PA pode trazer hábitos alimentares, uma cesta de alimentos saudáveis, o produto orgânico, o produto da floresta, o produto sustentável. Essas são agendas novas que nós já estamos debatendo e que vamos colocando em prática na medida em que vai havendo esse amadurecimento institucional da nossa capacidade de operar, das próprias organizações que vão aprendendo a vender os produtos, organizar a produção, ganhar um pouco mais de escala, qualificar essa entrega e esse abastecimento. E qualificando esses produtores, fazendo com que eles realmente forneçam um alimento de melhor qualidade, cada vez de melhor qualidade, eles também podem atingir a população? Eles mesmo conseguirem vender os seus produtos para essa população? Essa tem sido uma consequência bem positiva do programa. Em várias situações, inclusive, às vezes a gente até perde o produtor para o mercado, porque como ele se organiza, ele passa a ser um ofertante, ele começa a ser identificado. O pequeno varejo local, o atacadista, a indústria de alimentos, outras compras governamentais. Hoje você tem o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, comprando da agricultura familiar. Você tem hospitais comprando, você tem áreas de governo comprando que não são do PAA, que não são com recursos do PAA e acabam concorrendo com esses produtores ou trazendo novos produtores. Então, de fato, esse aprendizado de planejar, porque você tem que planejar para vender para o PAA, você não faz uma única venda. A maior parte dos recursos é executado através de contratos em que ele passa seis meses, um ano, às vezes até dois anos fornecendo produtos para um conjunto de instituições. Esse aprendizado do planejamento, a formalização da produção, o calendário de entregas, as quantidades, a formalidade, as notas fiscais, os registros, isso é uma consequência positiva desse relacionamento com o governo, que acaba sendo decisivo para fazer uma venda, participar de uma feira, fechar um negócio, que acaba ampliando as oportunidades. Isso daí é bem perceptível. Temos vários depoimentos de cooperativas que depois do PAA entraram em novos mercados. E o PAA, ele é dividido em modalidades? Sim. O PAA, ele cumpre diferentes funções. Por exemplo, nós temos a necessidade de atender situações emergenciais. Então, nós temos um estoque de cesta de alimentos. Nós vamos ao mercado com um edital chamado compra institucional, compramos esses produtos, estocamos e vamos abastecendo essas situações. Nós temos um atendimento regular, uma creche, um asilo, um abrigo de crianças, um lugar que atende população de rua. Eles têm uma demanda regular, é a compra com doação simultânea. Às vezes o preço está muito baixo, cai o preço do leite, cai o preço do feijão, cai o preço do milho. Nós temos que comprar para equilibrar o preço. Então, é a chamada compra direta. O PAA tem essas diferentes modalidades justamente para as necessidades que nós temos e os agricultores também, os momentos em que ele precisa de um apoio específico, o PAA, ele responde de diferentes maneiras. Secretário, 10 anos do programa. Dá para fazer um balanço dessa caminhada? Sem dúvida. A gente está justamente publicando um livro com vários artigos que vão apresentar para a sociedade um acúmulo desse aprendizado, dessa experiência. Hoje o PAA, por exemplo, é uma referência internacional. Nós temos vários países na África, na América Latina, que estão praticando compras dos seus próprios produtores. Algumas situações em que a compra era feita de alimentos de outros países, você está convertendo essa compra para uma compra local da sua própria agricultura, a partir do intercâmbio que hoje é feito do Brasil com os países da África, com os países da América Latina. Isso mostra que a experiência deu certo. O crescimento do programa é contínuo. Nós saímos de 150 milhões de reais em 2003. Estamos com 1 bilhão e 300 milhões de reais, quase 10 vezes mais o volume de recursos do que há 10 anos atrás. Então, isso são alguns dados que demonstram o sucesso do programa. E os próximos passos? Os próximos passos é seguir esse aperfeiçoamento. Cada vez mais entender a necessidade dos equipamentos públicos, a necessidade de um equipamento que trabalha com criança é diferente da que trabalha de um idoso. Um hospital, uma sessão que está trabalhando, por exemplo, com doentes de câncer, tem uma alimentação muito específica. Então, essas necessidades distintas precisam ser compreendidas pelos agricultores, pelas suas cooperativas, para que a gente possa cada vez mais fazer esse casamento da demanda com a oferta, sendo muito adequado para os dois lados. Acredito que esse é um grande desafio que nós temos. E o outro é de buscar essa alimentação saudável. O Brasil sai da condição de um país marcado pela pobreza, pela miséria, e o aumento da renda teve uma consequência ruim no hábito alimentar. Nós estamos nos alimentando cada vez pior. Então, o PA, por lidar com produtos regionais, com produtos frescos, com produtos de época, ele pode ser uma contribuição importante para o hábito alimentar saudável. Nós temos uma expectativa muito grande que o PA vai ser uma ferramenta importante de indução da criança, do jovem, do adulto, nessa rede de equipamentos públicos que nós trabalhamos, uma indução importante de hábitos saudáveis de alimentação. Secretário, sobre o seminário que acontece em Brasília, o Seminário Internacional dos 10 Anos do PA, como é que ele vai ser? Ele vai ser um seminário, inclusive, transmitido pela internet. Nós vamos poder ter as pessoas assistindo em qualquer parte do planeta, português, inglês. Nós vamos ter a apresentação de casos de sucesso, que justamente ilustram a trajetória do programa. Nós vamos ter os principais operadores, a Conab, o MDS, o MDA, falando sobre o programa. Nós vamos ter a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, presente no evento, debatendo a experiência do PA e o que ela já contribui no espaço internacional, outros países que são países em desenvolvimento. Outros pais, representantes de outros países também estarão aqui, né? Exatamente. Nós temos representantes da África, da América Latina, são vários países que vão estar aqui presentes, Peru, Equador, Bolívia, Colômbia, na África, Moçambique, Guiné-Bissau. Enfim, nós vamos ter vários países que já estão cooperando conosco e vão também fazer depoimentos sobre a sua experiência, sobre o seu aprendizado, fazendo uma troca de experiências entre nós, para enriquecer um pouco mais esse debate do futuro do PA. Nós estamos com uma série de atividades nesse Ano Internacional da Agricultura Familiar sobre aperfeiçoamento das políticas e o PA é uma política muito importante para a agricultura familiar. E esse seminário, ele vai fazer essa síntese para que os gestores, os operadores, aqueles que estão na operação também lá na ponta, os agricultores, seus representantes, os municípios, possam também ir aperfeiçoando o programa para que ele seja cada vez melhor, mais eficiente. Obrigada, secretário, e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. E outras informações na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até o próximo programa.